Bom dia, Brasil! Oferecimento, novo Fiat Mog Tracking com maior altura do solo. Agora nada vai atrapalhar o seu dia. Olá, bom dia! O governo federal pediu aos ministérios que se preparem para rebater 23 possíveis acusações na CPI da Covid. A comissão será instalada amanhã. O número de mortes pelo coronavírus no Brasil este ano já é maior do que o registrado em todo o ano passado. A desorganização voltou a produzir cenas lamentáveis em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Idosos passaram a noite na fila em busca da segunda dose contra a Covid. No país inteiro, a falta de regras claras para as prioridades está provocando dúvidas nos milhões de brasileiros que têm doenças pré-existentes. A Índia bateu recorde de casos pelo quinto dia seguido. Com as UTIs lotadas, pacientes estão recebendo oxigênio dentro dos carros na porta do hospital. Monique Medeiros, mãe do menino Henri, mudou a versão sobre a morte do filho. Numa carta escrita na cadeia, ela disse que o vereador Jairinho era agressivo e ameaçava a família dela. E os destaques da noite do Oscar, Nomad Lento foi o grande vencedor com os prêmios de melhor filme, melhor direção e melhor atriz. Hoje é segunda-feira, 26 de abril, onde o Brasil está começando. A Covid já matou mais brasileiros neste ano do que nos quase 10 meses de pandemia em 2020. Rodrigo Bocardi fala um pouco desses números terríveis para a gente. Rodrigo, bom dia para você. Isso deixa muito claro, muito evidente como o contágio está mais acelerado. Obrigado.